A primeira pergunta de hoje é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui uma pergunta para o pastor. Inicialmente ele fala assim, algumas pessoas têm aconselhado aos jovens cristãos que não se casem e aos casados que não tenham filhos neste mundo inseguro, uma vez que o arrebatamento da igreja já estaria próximo. Por isso, pergunta então o nosso consulente, primeiro, faz sentido casar nos dias de hoje, pastor? Segundo, sendo cristãos realistas, como podemos justificar a geração de filhos em um mundo tão cheio de guerras? Diz o nosso consulente, não questiono essas coisas apenas por mim mesmo, mas pelo futuro dos filhos. Dizemos ao nosso consulente que alegramos-nos em vê-lo preocupado com o desenrolar dos tempos finais e esperando pelo arrebatamento juntamente conosco. Você apresentou também questões muito práticas, o que nos leva a crer que ama o Senhor Jesus de todo o coração e deseja segui-lo com fidelidade. Você pergunta se ainda é aconselhável casar ou estabelecer uma família nos dias de hoje. Não podemos responder simplesmente dizendo sim ou não, pois essa é uma questão de direção pessoal. Foi o que disse o Senhor Jesus em Mateus 19, versículo 12. E a propósito ainda queremos mencionar o apóstolo Paulo, dizendo aos seus leitores em 1 Coríntios capítulo 7, que é melhor casar do que abrazar. Então, para evitar, por exemplo, despesas de família, vive um homem se relacionando com mulheres, mas sem compromisso de casamento. Isso não é aprovado diante de Deus. Então, para ter dignidade diante de Deus, é necessário casamento legal em cartório e que haja então aí, com o par, a colocação que Deus permite dentro do casamento. Aproveitando a pergunta do nosso consulente, perguntamos então ao pastor. Pastor, dentre os sinais apontados pelo Senhor Jesus, quando lhe perguntam quais são os sinais precedentes da sua volta, isto é, como estaria o povo que vivesse nesses últimos dias que pronunciam o arrebatamento da igreja? O que o Senhor Jesus falou sobre esses sinais, pastor? Jesus indicou como um dos sinais característicos dos nossos dias seriam como os dias que antecederam o dilúvio. Então, ele fez menção dessa colocação, fazendo um paralelo entre o dilúvio, a catástrofe que se deu com a destruição do mundo daquela época, com o dilúvio, com o arrebatamento que se pronuncia na Bíblia, cujos sinais são indicados pelo Senhor Jesus. Efetivamente, qual foi o sinal citado pelo Senhor Jesus em resposta a esta pergunta que lhe fizeram? A resposta pronta de Jesus é mencionada em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 42. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo num moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivira o vosso Senhor. Então, nós vemos na resposta de Jesus que o modo de casa, descasa, casa, descasa dos dias anteriores ao dilúvio, é uma característica dos dias atuais. O casamento não é mais respeitado. E o que se observa são pessoas do mesmo sexo, se unindo em casamento, e conseguem legalizar tais abusos, contrários aos princípios bíblicos do livro de Gênesis. Nós encontramos no capítulo 2 de Gênesis, versículo 21 a 24, Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui está, então, o que Deus preparou para o ser humano, para nós todos. Casamento, aprovado por Deus, é esse que se faz entre homem e mulher. Agora, pastor, com relação a essa situação presente de casamentos e descasamentos que estão ocorrendo com tanta frequência nos nossos dias, como o Senhor Deus agirá diante dessa situação, pastor? O que podemos responder é que, embora não esteja sendo respeitado pela sociedade atual, ninguém ficará impune diante de Deus. Isto é, vamos, ou estamos caminhando, de mala a pior. A propósito, cito o texto de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Está dito com muita clareza para os leitores, Então, não brinque com as coisas de Deus. ignorando até a sua presença, como se Deus não existisse, que cada copo decidisse a sua própria vida como quer. Deus existe, ele é Deus de amor, mas é Deus de juízo. E aí o texto de Gálatas 6 é muito claro. A próxima pergunta é NQI. O ouvinte não quer se identificar, mas é sobre o tema Espiritismo. O pastor tem abordado a seita Espiritismo nesse primeiro semestre do curso intensivo de Apologética. E aí o ouvinte, então, formula essa pergunta. Pastor, quais são as doutrinas peculiares do Espiritismo? Em primeiro lugar, que ajuda a difundir muito o Espiritismo, é a invocação de mortos, ou conhecida como mediunidade. Então há essa perspectiva de que, através de um médium, que se comunica com o além, desce um espírito de alguém falecido, e passa para o médium uma situação em que ele se encontra, cumprimenta seus parentes, e, de certo, aquilo mata a saudade de pessoas que perderam um filho, um filho que perdeu sua mãe. Há aquele sentimento de saudade. Ah, se eu pudesse voltar àquele tempo e comunicar-me com fulano, com Beltrano. E isso leva muitas pessoas a essa situação de procurar um médium para satisfazer sua curiosidade. Então essa é uma das colocações presentes que nós observamos nas práticas espíritas. A segunda, não deixa de ser menos atrativa, é a doutrina da reencarnação. De princípio, quero dizer aos nossos ouvintes, que a Bíblia não apresenta essa palavra reencarnação. Em todo o Novo Testamento, você não encontrará esta palavra. O que a Bíblia realmente apresenta é a palavra ressurreição. Então a ressurreição é diferente da reencarnação. Segundo Allan Kardec, o homem precisa retornar a este mundo tantas vezes quantas forem necessárias para apagar os erros do passado. E ele, então, procura lembrar-se das coisas que já ocorreram para poder voltar a este mundo em outro corpo e assim, através do karma, ele ir se purificando até se tornar uma alma pura. Isso não tem apoio bíblico. De acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 27, o apóstolo escreveu que aos homens está ordenado morrer uma vez, apenas, vindo-se depois disso o juízo. Então passamos por este mundo uma única vez. Não estaremos indo e vindo que através da doutrina do karma ele vai se purificando e se preparando então para cessarem essas reencarnações. Karma é como se diz, é uma doutrina que fala dos deveres, das obrigações que tem uma certa pessoa já falecida que nos seus dias não viveu consentaneamente com os seus deveres, então ele precisa se purificar e através desta doutrina de sofrimentos pelos quais ele tem que passar, até pessoas há que se justificam dizendo que está passando por um karma amargo, porque noutra vida pecaram demais, mas tudo isso é fora do propósito divino e não tem apoio na Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é do ouvinte Rodrigo, da cidade do Guarujá. O Rodrigo aqui fala de uma situação, por exemplo, de igrejas que fazem o dia da unção. Então as pessoas que ali se reúnem, elas pulam, outras caem para trás e ele quer saber do pastor uma explicação sobre isso, ele quer saber se há domínio ou não por parte da pessoa, se elas entram ali por conta do Espírito, elas não se controlam, não respondem mais por si, ficam ali pulando, caindo e outras práticas. Então ele quer saber do pastor se isso é correto, é normal, se a pessoa não tem controle sobre si mesmo. Isso não é correto. É fora da Bíblia Sagrada. E eu quero lamentar publicamente que certos líderes deveriam instruir a igreja biblicamente, porque há muito desvários colocações impróprias, como essas que estamos ouvindo, que não existem na Bíblia um dia de unção. A Bíblia fala de avivamento, e avivamento não é uma manifestação como esta que estamos tomando conhecimento. porque a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 14, aponta que a pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, suas manifestações não são dadas de modo que ela própria perca a sua consciência do que está ocorrendo. Se fizer assim, ela está agindo fora da Bíblia Sagrada, porque me permita a colocação, mas nós não ficamos possuídos pelo Espírito Santo a ponto de perder nossa identidade pessoal. Está muito claro aqui no livro, na carta de Paulo Coríntios capítulo 14, e diz o apóstolo Paulo, repreendendo a igreja de Corinto, que certamente estava passando pela mesma experiência dessa que foi objeto de pergunta. Diz o escritor bíblico, o apóstolo Paulo, porque se eu estou lendo 14 de 1 Coríntios, versículo 14 em diante, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendiceres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indoto, o amém, sobre tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Então, aqui está o apóstolo Paulo mostrando que há uma necessidade de a pessoa permanecer com seu entendimento claro, que ele tenha consciência do que está ocorrendo com ele e com os demais, e assim agir de outra forma, evitando, então, um problema como esse que estamos dizendo. Continuando, diz o apóstolo, porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros do que dez mil palavras em línguas desconhecidas. Então, não tem essa questão de dia de unção para cair de um modo dentro da igreja impróprio, inconveniente, e alegar que isso é manifestação do Espírito Santo, não tem base bíblica. Ainda continuando, versículo 26, eu estou lendo sempre dentro do mesmo capítulo, e eu recomendo à pessoa que pergunta que oriente o líder desta igreja para que ele proceda de modo diferente. Então, diz assim, versículo 26, Que fareis, pois, irmãos, quando vós a juntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Olha aqui a ordem que Paulo estabelece. E agora, Paulo era um homem, vamos admitir, só para argumentar, um homem moderno, que não quer essas manifestações, não. ele declara com muita segurança o seguinte, ao terminar a sua carta no versículo 40, mas no versículo 37, ele diz assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, meus irmãos, procurais com zelo, profetizar, não proibais falar língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. aqui está a Bíblia Sagrada. Contrariando a Bíblia Sagrada, está fora do seu lugar. Música Música Música